É alta madrugada Volto pro meu quarto, converso com o espelho E choro de saudade, embaixo do chuveiro Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Coração, você entrou num barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Coração, você entrou num barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Coração, você entrou num barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você entrou num barco furado Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Sai dessa coração Sai dessa coração Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você Minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido Estou perdido Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido Coração aguado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com tudo Obsessão Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso Preciso de você Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 De você aqui Sem seu amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Preciso Preciso De você aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Quer me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Hoje cedo eu chorei Acordei com você Na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo Me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você Mais gostava Parece que você Estava comigo E por isso eu liguei E por isso eu liguei Pra você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui Do meu peito Volta e vem Dar um jeito Nesse desacerto Do meu coração Eu não posso Fingir Nem tão pouco Mentir Pra mim mesmo É caminhar Sem rumo A esmo Pois você Ainda é Minha direção Eu tentei Eu lutei Fiz o possível É impossível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ela chega Como quem não quer nada Fazendo mistério Bate a porta Se tranca No quarto Sem nada Dizer E eu fico Zoando Na casa De um lado Pro outro Sufocado De dor E desejo Querendo saber Onde é que ela foi O que fez Se estava sozinha Não fez compras Eu sei Pois estava Com as mãos vazias Onde foi O batom Dos seus lábios O perfume Que tinha Não cheirava Suor Nem bebida Quando ela Saía Olhos Dos olhos Cartas na mesa Quero saber Por onde andou Com quem ficou Não tem de esconder Olhos Dos olhos Cartas na mesa Por que não diz Se não sou mais O homem Que faz Você feliz Onde é que ela foi O que fez Se estava Sozinha Não fez compras Eu sei Pois estava Com as mãos Vazias Onde foi O batom Dos seus lábios O perfume Que tinha Não cheirava Suor Nem bebida Quando ela Saía Olhos Dos olhos Cartas na mesa Quero saber Por onde andou Com quem ficou Eu não tenho Que esconder Olhos Dos olhos Cartas na mesa Por que não diz Se não sou mais O homem Que faz Você feliz Se não sou mais O homem Que faz Você Feliz O homem Se não sou mais Se não sou mais O homem Coz Por que você não vem morar de vez comigo? Entre nós não tem perigo, nosso amor é cristalino Eu vivo tão sozinho nesse apartamento Tá sobrando espaço e tempo, tá faltando teu carinho Fazer amor de vez em quando, confesso não é quase nada Te quero o tempo todo, minha amada Esquece esse medo bobo, assume esse amor bonito Pra que negar o que está escrito? Mora comigo, casa comigo Eu sei que você me ama e eu te amo de paixão Mora comigo, fica comigo Que não é só amor de calma, é amor de coração Fazer amor de vez em quando, confesso não é quase nada Te quero o tempo todo, minha amada Esquece esse medo bobo, assume esse amor bonito Pra que negar o que está escrito? Mora comigo, casa comigo Mora comigo, casa comigo Eu sei que você me ama e eu te amo de paixão Mora comigo, fica comigo Não é só amor de calma, é amor de coração Eu sei que você me ama e eu te amo de paixão Você me ama e eu te amo de paixão Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não tem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não tem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Quando estou com você Eu de mais nada preciso Só sei te amar e te amar Só quero você comigo No seu sussurro No seu sussurro Lindas palavras Tantas carícias pra mim Eu me entrego E não te nego Juntos nesse amor sem fim O tempo passei a gente sonhando Gostando Se amando E o seu desejo vem de encontro ao meu Explodimos de amor Você e eu Pro céu a gente viaja E não queremos voltar Adormecidos num sonho Não vamos mais acordar O tempo passa e a gente sonhando Gostando 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 Se amando E o seu desejo vem de encontro ao meu Explodimos de amor Você e eu Pro céu a gente viaja E não queremos voltar E não queremos voltar Adormecidos num sonho Não vamos mais acordar O tempo passa e a gente sonhando Gostando Se amando E o seu desejo vem de encontro ao meu Explodimos de amor Explodimos de amor Você e eu No céu a gente viaja E não queremos voltar Adormecidos num sonho Não vamos mais acordar Música Tô cansado de te procurar Telefono, você nunca está Diz pra mim se ainda faz sentido Te desejar Tenho andado assim meio assustado Será que você tem me evitado? Diz pra mim se ainda faz sentido Te procurar Eu não quero ser indor sequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar Da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz do seu corpo esse amor que venero Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar Da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz do seu corpo esse amor que venero Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, eu não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem, e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz do seu corpo esse amor que venero Você não cuidou de mim Mas apesar de tudo eu resisti Feito planta que resiste a tempestade No desejo de viver sobrevivi Quantos dias, quantas noites, quantas vezes Balancei, mas não caí Você não cuidou de mim Você não cuidou de mim Mas eu nunca deixei de te amar Feito um sobrevivente de um naufrágio Mesmo frágil consegui me segurar Quantos dias, quantas noites, quantas vezes Eu chorei a te esperar De coração partido Quantas vezes que riei com a solidão Mas não fui vencido Não fui vencido Agarrado a esse amor Suportei a minha dor Não tentei te esquecer Foi grande o meu castigo Mas valeu a pena esperar você Que agora está comigo Diz que vai cuidar de mim E esse amor não vai ter fim Diz que agora é pra valer Você não cuidou de mim Você não cuidou de mim Mas eu nunca deixei de te amar Feito um sobrevivente de um naufrágio Mesmo frágil consegui me segurar Quantos dias, quantas noites, quantas vezes Eu chorei a te esperar Eu chorei a te esperar De coração partido Quantas vezes que riei com a solidão Mas não fui vencido Não fui vencido Agarrado a esse amor Suportei a minha dor Não tentei te esquecer Não tentei te esquecer Foi grande o meu castigo Mas valeu a pena esperar você Que agora está comigo Que está comigo Diz que vai cuidar de mim Esse amor não vai ter fim Diz que agora é pra valer Você não cuidou de mim Diz que vai cuidar de mim Diz que vai cuidar de mim Diz que vai cuidar de mim Abra os olhos do seu coração Vê se me vê Cheio de paixão Vem ao lado seu Enquanto ele Não te quer Nem sequer Nem sequer Olha pra você Não me tire Por favor A ilusão Me dizendo Que sou quase Seu irmão Tente me querer Suas confidências Nunca mais Eu quero ouvir Sobre esse rapaz Algo aqui Me diz Que ele nem sonha Em te amar Em tentar Te fazer feliz E eu querendo Um minuto De atenção Pra falar Pra falar de coração Pra coração Pra coração A coração A coração A coração Te dou o céu Por um olhar Apaixonado Estou aqui Estou aqui Por que não ver Meu coração Sofrendo tanto Por você Eu quero ouvir Suas confidências Tentar Te fazer feliz E eu querendo Um minuto De atenção Pra falar Pra falar de coração Pra coração A coração A coração A coração A coração Te dou o céu Por um olhar Por um olhar Estar apaixonado Estou aqui Estou aqui Por que não ver Meu coração Sofrendo tanto Por você A coração Pelo menos Nesta vez Vê se me entende E coloque E coloque-te Uma vez Nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado De falar Do meu amor Tô ferido Machucado Por favor Vê se mata A solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus Só Deus sabe O que eu sofri O que chorei Se eu devia Algum pecado Eu já apaguei Por favor Não me imponha Seu castigo Fica comigo Quero fazer Quero fazer Com você O amor Mais gostoso Quero Jogue essa Mala No chão Tranque a porta E me beija Só Deus sabe O que eu sofri O que chorei Se eu devia Se eu devia Algum pecado Eu já apaguei Por favor Não me imponha Seu castigo Fica comigo Quero fazer Com você O amor Mais gostoso Quero transar Com você Os meus sonhos De amor Tira De dentro De mim O amor Que deseja Jogue essa Mala No chão Tranque a porta E me beija Eu quero Buscar os teus olhos Pros meus Feito mágica Eu quero Quebrar a corrente Soltar meus desejos Eu vou Tatuar No meu corpo A boca Mais linda Que só você tem Só pra ter O prazer De dormir E sonhar Com você Meu bem Eu quero Abraçar Seus abraços Dos meus Como antes Te encontrar Escondido E fingir Que ainda somos Amantes Procurar Procurar um lugar Mais tranquilo E fazer Tudo aquilo Que temos Direito Você pode Impor O seu jeito De amar Que eu aceito Vem Vem Me trazer inteiro O seu amor Deixa eu sentir na pele O seu calor Me ama Me ama E deixa eu te amar Por favor Vem Não diga não A esse amor Que eu sei Negar amor Assim não é direito Você pode Impor O seu jeito De amar Que eu aceito Eu quero abraçar Seus abraços Nos meus Como antes Te encontrar Escondido E fingir Que ainda somos Amantes Procurar Procurar um lugar Mais tranquilo E fazer Tudo aquilo Que temos Direito Você pode Impor O seu jeito De amar Que eu aceito Vem Vem Me trazer inteiro O seu amor Deixa eu sentir na pele O seu calor Me ama E deixa eu te amar Por favor Por favor Vem Vem Não diga não A esse amor Que é seu Melhor amor Assim não é direito Você pode Impor O seu jeito De amar Que eu aceito Vem 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 me trazer inteiro O seu amor Deixa eu sentir na pele O seu calor Me ama Me ama E deixa eu te amar Por favor Vem Vem Não diga não A esse amor Que é seu Negar amor Assim não é direito Você pode Você pode Impor O seu jeito De amar Que eu aceito Você pode Impor O seu jeito De amar Que eu aceito Que eu aceito Que eu aceito Toda noite Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fria me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido Eu passei batido E não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Já começa um novo dia Minha fantasia Minha fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você Eu passei batido E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite Pode crer Ela é o motivo De tantas canções Nunca mais Sei que vou conseguir As mesmas emoções Pode crer Ela foi muitas vezes O meu chá de hortelã Meu calmante adequado Em outras vezes Seu sabor de maçã Me levou pro pecado Por favor me perdoe Por te amar Sem poder Te amar assim Mas você Também foi o que foi Precisando afastar de mim Acontece Parece que ambos mentimos Pra iniciar esse amor A verdade chegou Descobrimos Só enganei a mim E você se enganou Pode crer Pode crer Ela é minha lágrima Mesmo sendo prazer Ela foi Meu exemplo de vida E nem posso viver Ela foi Minha grande vitória A derrota maior A derrota maior E foi sucesso E fracasso Conseguimos Asas pra voar E não temos espaço Por favor me perdoe Por te amar Sem poder Te amar assim Mas você Mas você Também foi o que foi Precisando afastar de mim Acontece Que ambos mentimos Pra iniciar esse amor A verdade chegou Descobrimos Só enganei a mim E você se enganou Acontece Acontece Que ambos mentimos Pra iniciar esse amor A verdade chegou Descobrimos Só enganei a mim E você se enganou O ation O Or Or O Não sei porque aqui Voltei Meu coração ficou mais triste, eu sabia que não ia lhe encontrar Vendo as flores coloridas, que enfeitavam nossos sonhos Mil razões, agora tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu, como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você a cinco instantes São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você assim distante São mil razões para chorar A todo instante Para feitar nossa chegada Toda natureza e festa E os pássaros Cantavam pra nós dois O mesmo banco de pedra O mesmo banco de pedra O mesmo banco de pedra Que fogo é só O mesmo banco de pedra Eu vou fugir desse lugar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar E é tão triste sem você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você a cinco instantes São mil razões para chorar a todo instante Eu não consigo ter você assim distante São mil razões para chorar a todo instante Eu não consigo ter você assim distante São mil razões para chorar a todo instante Não venho emborregras em minha vida Dizendo o que devo e não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Por isso eu não vou dar ouvido ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiado dia A hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiado dia Com a hora terutil Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Não importa o que diz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz